Estou aqui ao lado do deputado estadual Théo Menezes, domingo, dia 11 de outubro, é o 10º aniversário da rádio FM Guarani e também o aniversário do deputado estadual Théo Menezes. A idade dela eu não vou revelar não, mas deve estar tudo pronto para a festa de aniversário da rádio, o seu aniversário também? Com certeza, Alex. Primeiramente, a parabenizar e convidar a todos aqueles que não estiverem ouvindo e assistindo nesse momento, FM Guarani, uma história bonita na comunicação de Pacajus, do estado do Ceará, com grandes parcerias a nível estadual, como TV Diário, TV Verdes Mares, TV Cidade, enfim, parcerias que o grande administrador Alex Montenegro construiu ao longo do tempo, levando a informação para o povo de Pacajus, levando conhecimento, fazendo com que o povo de Pacajus tivesse uma iniciativa que nunca teve na política cearense, posso dizer assim, que é a voz do povo. Portanto, Alex, a FM Guarani está de parabéns, fazendo o seu 10º aniversário com louvor, com muita satisfação e com uma grande vitória. Deputado, no aniversário da rádio, muitas autoridades vão estar presentes, mas a principal presença é do nosso ouvinte, daquele que acompanha o nosso dia a dia. Eu queria aproveitar aqui esse momento que eu estou com o senhor, para que o senhor convidasse também aos nossos ouvintes, nossos amigos e os seus amigos também, tanto para o aniversário da rádio, como também o aniversário do deputado estadual, o teu ministro. Lembrando que a festa é dia 11 de outubro, véspera de feriado, dia 12 de outubro, dia da criança. Convidar toda a família, Pacajus e da região, para participar dessa festa. Com certeza, Alex, isso aí fica até um pouco cabulado, mas juntamente com a FM Guarani, festejando o seu 10º aniversário, eu também comemorando mais um ano, mais uma década aí de aniversário, e convidá-los a todos aí, ouvintes da FM Guarani, fãs aqui de Pacajus, que se façam presente na Avenida Pedro Filomeno, às 9 horas da noite, às 21 horas, para participar conosco e festejar esse grande momento, FM Guarani e o meu aniversário, para que todos nós possamos aí festejar e nos vangloriar de um Pacajus melhor, um Pacajus de paz, um Pacajus de comunicação, de presença e de, sem sombra de dúvida, uma união de todos nós, como o Alex bem falou, de bastantes autoridades do Estado, autoridades aqui do nosso município de Pacajus, enfim, todos aqueles que realmente possam se fazer presente, aqueles que não, mas acompanha aí, que eu com certeza o Alex transmitirá aí esse grande evento pela FM Guarani e todos poderão usufruir desse grande momento, desse grande evento. E sem esquecer, Alex, nós tivemos o cuidado, como véspera de feriado, dia das crianças, muitos amigos, às vezes levam alguma lembrança, algum souvenir para presentear os aniversariantes, eu tive o cuidado de nos pedirmos aí uma cesta de alimentos, aqueles que puderem contribuir, será de grande valia para fazermos aí mais famílias e mais pessoas felizes. É, o Tel falou aqui, a gente está solicitando o nosso convite, que alguém que puder levar, claro, uma cesta básica, né, entregar na FM Guarani, para comemorarmos o aniversário da FM Guarani, deputado Tel Menezes, lembrando que essas cestas básicas serão entregues a instituições de caridade que necessitam do nosso apoio. Então, fazer aqui como o deputado Tel, sejam todos convidados para o aniversário da FM Guarani e do deputado Tel Menezes. Valeu! Valeu!